Oi, oi! Pra quem não me conhece, me chamo Luiz, tá começando mais um vídeo no nosso canal! Roda a vinheta! Então, gente, pra quem não me conhece, já vai dando like aí, porque hoje é dia de bolo! Então, pessoal, hoje é aniversário da minha mãe, eu não sabia, ela que me contou, ela que falou Hoje eu tô fazendo data, hoje eu tô fazendo aniversário Aí eu falei, gente, ninguém fez nada pra ela Aí eu fui lá no mercado rapidinho, hoje é domingo Provavelmente esse vídeo não vai sair domingo, na verdade não vai sair domingo, mas hoje é domingo Aí antes de fechar o mercado, eu fui lá correndo, porque já tava na hora de fechar o mercado e comprei as coisas Ela gosta muito de morango e eu queria fazer um bolo simples, um bolo, aquele tipo de baunilha, sabe? Com geleia de morango, mas aqui onde eu moro eu não achei morango em nenhum lugar, nem no mercado, nem no hortifrute Então eu comprei as coisas da geleia e só não encontrei o morango Aí aqui em casa tinha manga, então vai ser um bolo de manga, de geleia de manga Nunca vi geleia de manga, não sei se fica bom, mas provavelmente deve ficar Eu gosto bastante de manga, mas não era o que eu tava esperando, né? Quando eu fui fazer as compras Enfim, vamos parar de enrolação, vamos pro vídeo Eu vou começar falando os ingredientes do bolo logo Eu comprei essa massa pronta aqui no mercado O nome dela é Festa Não sei necessariamente qual gosto ela tem Eu ia comprar de baunilha, mas eu vi essa daqui Festa E aparentemente pela imagem é aquele bolo que não tem tipo um gosto específico Que é amarelinho Pelo menos pela imagem Aí eu falei, ah, vou comprar esse Festa Porque provavelmente é o bolo que o pessoal usa em Festa Assim, coloca cobertura de algum sabor E tipo assim, o sabor dele é neutro, vamos dizer assim Aí eu comprei dois porque eu quero um bolo maiorzinho Eu sempre compro duas massas de bolo Porque uma, tipo, pelo menos aqui em casa não dá muito, sabe? Uma não é suficiente Aí pra massa de bolo, leite, carro do leite Margarina, como todo mundo sabe, né? Provavelmente muita gente sabe fazer É muito fácil fazer essa massa de bolo pronta E ovo Aí pra geleia, que vai ser o diferencial do bolo Eu comprei açúcar demerara Porque tem que ser com açúcar demerara Porque se, pelo menos eu fiz já a geleia com açúcar refinado normal Aquele branco E não deu certo Porque o açúcar queimou E esse daqui ele demora mais a derreter Então quando você vai mexendo pra fazer a geleia Ela pega uma consistência e não queima Então eu comprei esse daqui, demerara Comprei limão Porque pra geleia dar certo Você tem que ter suco de limão Aí eu tava na caça do morango, né? Porque eu não encontrei Eu comprei essas coisas no mercado E eu não encontrei o morango Pô, tem uma mosca aqui Não encontrei o morango Aí fui nos hortifrutos Eu comprei tudo pra geleia De morango Só não comprei o morango Aí eu falei Ah, no hortifrutos eu vou encontrar Mas não encontrei Aí eu vou pegar essa manga aqui E vou fazer geleia de manga Então vai ser um bolo de manga Sempre comigo as coisas são diferentes E peraí Ai, tá aqui, tá aqui Comprei também um leite condensado Que eu vou jogar por cima assim Pra fazer aquela calda com geleia Provavelmente vai ficar bem doce Mas pra dar aquela calda descendo assim no bolo E eu vou fazer o bolo naquela forma redonda Depois eu mostro pra vocês Vamos começar Porque eu tô sozinha em casa Então eu aproveito logo pra gravar Porque não tem barulho Provavelmente daqui a pouco meus pais chegam na igreja Então vamos correr Vou começar fazendo a geleia Primeiro eu começo fazendo a geleia Pra ela esfriar Dá tempo suficiente pra ela esfriar Pra depois conseguir colocar no bolo, tá bom? Então vamos pra geleia Bom gente, já posicionei aqui a câmera Tô tentando ver um ângulo Que enquadre as coisas E me enquadro vai ser um pouco difícil Porque eu só tenho uma câmera Mas tudo bem O primeiro passo pra geleia de manga É descascar a manga Descascar a manga Tá até aqui o caroço dela Coloquei tudo aqui no liquidificador A gente vai bater essa manga Até ela ficar numa consistência mais líquida Aí a gente vai passar pro recipiente Pra uma panela pra cozinhar Nesse que a gente vai passar pra panela A gente vai pegar uma peneira Como vocês vão ver aí no vídeo E vai peneirar Pra tirar todos aqueles fiapinhos Que tem na manga Enfim, vou bater aqui Não vou mostrar muito batendo Porque não tem porquê Mas quando estiver cozinhando Já mostro todo o processo, tá bom? Bom pessoal, já bati a manga aqui no liquidificador Ela ficou nessa consistência aqui, ó Aí agora eu vou passar pra esse refratário Eu peguei uma leiteira ali pra eu cozinhar E também é importante ter uma peneira Pra você tirar os fiapos da manga Aí eu vou jogar toda a manga aqui na peneira Passar ela todinha Todo esse creme pela peneira Pra tirar todos os fiapos Peguei uma colher de pau também Aí fica uma consistência de creme Depois de bater a manga Eu passei a manga toda por essa peneira Ela fica numa consistência de creme Aí eu vou fazendo esse movimento aqui Como o creme da manga fica grosso Mesmo batendo no liquidificador Porque é só a manga Então a manga acaba tendo uma consistência grossa Eu vou descendo ela na peneira Pra tirar todos os fiapos assim, ó Em movimento circular Aí como vocês podem ver Ficou um pouquinho aqui Isso daqui é a maioria fiapo Não é a polpa da manga Ó Não desce mais Aí eu vou tirar aqui Aí vocês podem ver, ó Esse daqui é o creme da manga Aí eu vou pegar Um limão espremido Que eu já espremi aqui E coloquei nesse recipiente Vou jogar aqui dentro O limão, ele é super importante Pra consistência da geleia Pra geleia dar certo De qualquer sabor Você pode replicar essa receita Pra qualquer geleia de outro sabor É sempre importante ter Um limão espremido E 500 gramas desse açúcar Aqui, ó Açúcar demerara Mas vocês também podem fazer Com açúcar cristal De preferência de vocês Eu gosto muito desse demerara A minha receita de geleia Eu sempre faço com esse açúcar E eu acho que fica ótimo Aí eu vou aqui no olhômetro Mas são em média 500 gramas de açúcar demerara É bastante açúcar E aqui tem 1 kg Então é metade desse saquinho Geralmente eu nunca meço Minhas receitas Eu sempre vou no olhômetro Provavelmente já tem 500 gramas Vou jogar um pouquinho mais Porque eu quero bastante geleia No meu bolo Acho que tá bom Sobrou esse daqui, ó Essa parte aqui Ó, e vocês podem ver Tá aqui Eu vou mexer com uma colher de pau Nem sei Ai, minha colher de pau tá aqui Eu vou mexer Vou ligar o forno E vou mexer Até chegar a consistência Que eu quero A consistência que eu quero É que a geleia Comece a desprender Do fundo da panela É igual brigadeiro Quando você faz brigadeiro Ele tem que desprender Do fundo da panela E você vê que ele tá pronto Então você nunca Deve parar de mexer Você tem que mexer Até desprender Do fundo da panela Até o caldo engrossar E desprender do fundo da panela Vou ligar aqui meu fogão Eu só vou ter que tirar A ring light dali Pra eu conseguir ligar o fogão Pera aí Prontinho Agora eu já liguei Meu fogão Não sei se vocês conseguem Ver aí pela câmera Pela posição da câmera E agora é só mexer Mexer Até pegar uma consistência boa E nisso demora um pouquinho Porque tá bem líquido agora Como vocês podem ver Então eu vou mexer Até esse caldo engrossar E desprender da panela Então com isso É uns 20 minutos Até 40 minutos Depende muito do seu fogão É E é bom assim Sempre deixar um fogo médio Um fogo baixo Pra acabar não queimando Entendeu? Até porque você tá Lutando com o açúcar E o açúcar Ele pode acabar queimando Então é sempre importante Você nunca deixar de mexer Tá bom? Sua receita Vou dar um pausa aqui No vídeo E volto quando a geleia Estiver no ponto Pra mostrar pra vocês Antes de desligar aqui do forno Eu vou mostrar pra vocês Esse é o ponto ideal Ele até escureceu Como vocês podem perceber Aí no vídeo Escureceu um pouco A manga tava bem amarela E o caldo já até escureceu Mas ele vai clarear Depois que esfriar Tá bom? Vou tirar aqui do forno E já volto Pra fazer o bolo Junto com vocês Bom gente Enquanto eu deixo ali Minha geleia descansando Pra esfriar Pro bolo Eu vou pro primeiro passo Da massa de bolo Eu sempre unto O meu tabuleiro primeiro Pra eu acabar não esquecendo E untar é super simples É com manteiga E farinha de trigo Mas caso você não tenha Farinha de trigo em casa Você não precisa usar A massa pronta Porque no caso aqui Eu tô usando a massa pronta Não tô fazendo a massa Desde aquela massa tradicional dona Caso você não tenha Farinha de trigo em casa Não precisa usar Você só usa a manteiga Que também dá certo Eu já usei várias vezes Só a manteiga E deu super certo Eu sempre dou essa dica De untar o tabuleiro antes Porque senão Eu principalmente esqueço Então vamos lá Vamos untar E depois a gente vai pra massa Bom pessoal Voltei com o meu tabuleiro já untado Ele tá lindíssimo Todo branquinho Limpei minha mesa Porque eu sempre sujo Na hora de untar A tabuleiro A minha mesa E já coloquei aqui Pra gente fazer A nossa massa Quatro ovos Eu sempre coloco A quantidade de ovos Como eu já tô fazendo Com massa pronta Eu coloco de acordo Com o que o fabricante pede Eu tô fazendo com esse daqui Da boa sorte Não é publi Não é nada Mas eles pedem dois ovos Então como eu tô Eu sempre uso dois saquinhos Porque eu acho um pouco Eu vou usar quatro ovos Eu sempre coloco o ovo primeiro E dou uma mexidinha Pra massa de bolo Não ficar com aquele gostinho De bolo No finalzinho Sabe? Sabe quando você come um bolo E fica com aquele gostinho De ovo? Então eu sempre coloco o ovo aqui Até porque Se você jogar a massa E depois jogar o ovo Se o ovo tiver estragado Você perde sua massa Então já coloquei aqui Não tava nenhum estragado Graças a Deus Aí eu vou dar uma mexidinha Pra tirar aquele gostinho De ovo Depois vou jogar a massa Vou jogar a margarina A quantidade de acordo Com o que o fabricante Também pede Só o leite que eu coloco De acordo com o meu feeling Porque se eu colocar muito leite A massa acaba ficando aguada E desanda a massa toda Então eu gosto Você ver mais pela consistência Quando tiver na hora Eu vou mostrar pra vocês A consistência exata De um bolo perfeito Tá bom? Vou mexer aqui E vamos pra massa Bom pessoal Já bati o ovo Não sei se vocês vão conseguir ver aí Vou aproximar aqui da câmera Não precisa bater muito Tá bom? É só pra tirar aquele gostinho Mesmo de ovo E eu dou uma batidinha E o ovo se mistura Entendeu? A clara e a gema Eu vou colocar aqui Vou subir aqui Pra falar com vocês Eu vou colocar aqui Meu fogo Pra meu fogão Pra esquentar Pra aquecer Porque vocês É um passo importantíssimo Pro bolo de vocês Não desandar Vocês pré-aquecer o fogão Tá bom gente? Então pré-aqueçam O fogão Quando vocês estiverem Fazendo sua massa Pra não desandar o bolo É sempre importante Fogão já ligado E pré-aquecendo Vamos voltar pra massa Jogar um pouco de leite aqui Logo Porque minha massa Tá indo pra cima Aqui Coloquei Agora eu vou mexer E ver de acordo Se a massa Precisa de mais leite Ou não Eu vou de acordo Com o feeling Mas isso é meu mesmo Sabe? Eu sempre fiz assim Eu já me acostumei A muitas receitas Fazendo oleômetro Mas se vocês Têm dificuldade Vocês vêm De acordo Com o que o fabricante Pede Nesse caso aqui Dessa marca Eles pedem Pra colocar 100ml de leite É aproximadamente Meia xícara de chá É... Que fala aqui No pacotinho Mas eu vou vendo Pelo feeling mesmo Se a massa estiver Muito dura Eu coloco Se a massa estiver Só não pode Colocar muito leite Porque aí Desanda a massa A minha Eu ainda estou achando Um pouco dura Eu vou colocando Mais um pouquinho Até ver O ideal Porque eu tenho medo De colocar De acordo com o fabricante Como eu uso A receita dobrada Colocar muito leite Na massa Entendeu? Já estou achando Que está Pegando forma Entendeu? Já estou achando Que está Um pouco Bom de leite Vou jogar Mais um pouquinho Tá bom Acho que agora É o ideal Hein? E agora Eu vou mexer Até a massa Cria forma Entendeu? Aí agora É só vocês Misturarem Todos os ingredientes Batendo Eu bato A mão mesmo Mas tem gente Que bate na batedeira Eu não tenho Batedeira Em casa Então vai Na mão mesmo Até pegar Uma consistência Não precisa Bater muito Tá gente? Porque senão Vocês acabam Solando O bolo De vocês Essa bateção É mais Para misturar Mesmo A massa E todos os ingredientes De forma uniforme Tá bom? Vou Dar uma pausinha No vídeo E volto Quando estiver Pronto Para vocês Bom pessoal O bolo Já pegou Consistência Vou mostrar Para vocês A consistência Da massa Ideal Quando eu pego Ela fica Um pouco Vou descer Aqui um pouquinho Para baixo Porque eu não Estava pegando Na câmera Quando eu pego Ela tem que Ficar cremosa Sabe? Não pode Ficar muito dura Também não pode Ficar muito mole Entendeu? É essa a consistência Ideal Para a sua massa Essa massa Ela está Linda Linda E agora Vamos jogar Para o tabuleiro Tá bom? Quando eu mexo Ela fica assim Essa é a consistência Ideal Da sua massa De bolo Vamos jogar Agora para o tabuleiro E vamos Para o forno Tá bom? Forno Sempre 180 graus É o mais indicado É um fogo Médio Porque ele vai Dourar Embaixo Vai dourar Em cima Vai cozinhar De forma Uniforme E não vai queimar Seu bolo Tá bom gente? Se vocês deixarem Um fogo muito alto Vocês acabam Queimando seu bolo Ou deixando ele Queimado embaixo E cru em cima Tá bom? Agora vocês peguem Essa dica De confeiteiro Mentira gente Eu não sou confeiteiro Sou só amador Mesmo Para vocês Uniformizarem O bolo de vocês Como vocês podem ver Não sei se vocês Conseguem ver Pela câmera Mas ele tá todo Não tá uniforme Tá todo desigual Tem um lado Que tem mais massa Tem outro lado Que tem menos Aí eu sempre Antes de ir para o forno Eu dou uma batidinha Assim na mesa E dou uma giradinha Assim ó Para o bolo Ficar igual Entendeu? Ficar todo uniforme Aí quando ele cozinhar Ele vai crescer igualmente Não vai ficar Um lado do bolo Mais alto E outro lado Mais baixo Entendeu? Aí é só você Dar uma batidinha É bom que você Tira o ar Da massa Também Dá uma batidinha Uma leve batidinha Agora meu bolo Já igualou Não sei se vocês Conseguem ver Na forno E agora vamos Para o forno Vou subir aqui Para vocês Tô suando Agora vamos Para o forno De 40 minutos 180 graus De 40 minutos A 1 hora e 20 Depende muito Do seu forno Se o seu forno For lento Geralmente é 1 hora e pouquinho Não abre antes Do 40 minutos Para o seu bolo Não soar Tá bom gente? Vou para o forno E já volto Quando estiver prontinho Para vocês Bom pessoal Depois de Mais de 40 minutos Eu acho que eu deixei 50 e alguns minutos No forno Ele ficou bem bonito Tá bem douradinho E cresceu bastante Agora eu vou Desenformar E vou Rechear com vocês O pessoal Tá aqui em casa Então tá um pouco De barulho já Vou tentar Desenformar Ele ainda tá quente Espero que dê certo Não sei se dá certo Desenformar quente Será que dá? Olha Deu certo Ficou bem bonito Parece até bolo de fubá De tão douradinho Que ficou Coloquei aqui Numa tábua E é isso Aí agora Eu vou furar O bolo Para começar A rechear Aí como Eu não vou partir Ele no meio Para rechear Eu vou furar Para penetrar No bolo O recheio Ficou bem bonito O bolo Vou aproximar O bolo Para vocês Verem Como tá Na tábua Olha como Ficou bonito Aí eu vou Rechear com Leite Condensado É um bolo De festa Tá gente Então por isso Que vai ser Muito doce Ele Eita Vou arrastar Um pouquinho O bolo Mais pra cá Porque senão Vai cair Calda Para onde Eu não quero Para a mesa Mas inevitavelmente Vai cair Calda na mesa O leite condensado É mais Para Minha sobrinha Da aqui do lado É O leite condensado É mais Para Para Não tem problema O leite condensado É mais Para molhar O bolo Entendeu E vai cair Na mesa Aí a geleia De manga Ela ficou Assim Ela ficou Escura Mas ela Ficou Consistente Não sei Se vocês Conseguem Ver Ela ficou Bem Consistente Ficou Quase Um bolo Vulcão Vou Arrastar Aqui Para vocês Verem Ó Ele Está bem Cheinho Dentro Acho Que eu Vou Fazer Um Bolo Vulcão A intenção Não era Fazer Um Bolo Vulcão Mas Ficou Um Bolo Vulcão Porque Tem Bastante Recheio Vai Cair Tudo Na mesa Esse Recheio Mas Tudo Bem Não tem Problema Bom Gente O Bolo Ficou Assim Vou Virar Para Esse Lado Aqui Porque Esse Lado Ficou Mais Bonito Ó Eu Até Tenho Mais Recheio Mas Como Isso Daqui Não É Refretário De Bolo Vai Começar A Cair Na Na Mesa Eu Não Quero Que Caia Na Mesa Olha Pessoal Confesso Que Não Era A Intenção A Intenção Era Só Rechear O Bolo Eu Acabei Esquecendo De Guardar Manga Para Colocar A Manga Em Cima Também Já Que A Geleia De Manga Mas Acabou Virando Um Bolo Vulcão Aí Tava Transbordando Como Eu coloquei Nessa Travessa De Vidro Que Na Verdade É Um Negócio Porta Carne Como Eu Achar Ela Bonita Eu Coloquei O Bolo Em Cima Dela Só Que Tava Vazando Aqui Pros Lados Aí Tava Sujando A Mesa Coloquei Em Está Bem Doce Como Qualquer Bolo Vulcão A Intensão Do Leite Condensador Era Mais Molhar O Bolo E Deixar Ele Fofinho E A Geleia De Manga Era Cair Por Todo Bolo E Virar O Recheio Mesmo O Pessoal Daqui De Casa Fala Muito Então Já Vou Finalizando O vídeo Eu Vou Cortar Aqui Para Vocês Verem O Momento Do Corte Vamos Ver Se Vai Dar Certo Bolo Aí Deu Certo Está Quentinho Ainda O Bolo Ó Ó Deu Certo Primeiro Que É Para Não Dar Para Nenhum Porque Muita Gente Aí Eu Não vou Dar Para Nenhum Aí Você Fala Se Ficou Bom Bolo Vai Primeiro Pedaço De Bolo Come Jelé Ficou Bom Ficou Bom Ficou Nota Dez Nota Dez Isso Não Gostou Não Tá Bem Fofim Tá Gostoso Nota De Zero Dez Dez Então Perfeito Bom Pessoal Espero Espero Que Vocês Tenham Gostado Do Vídeo De Verdade Deu Super Certo O Bolo Ficou Bem Alto E Desinformei Deu Super Certo Dificilmente Eu Desinformo Bolo Espero Que Vocês Tenham Gostado Da Receita A Iluminação Tá Um Bajo Então Por Isso Que Eu Estou Um Pouco Escuro Espero De Verdade Que Vocês Tenham Gostado Da Receita Eu Amei Tipo O Resultado E é Isso Gente É um Bolo Simples Para Minha Mãe A intenção Era Essa Eu Nem ia Gravar Hoje Mas Fiquei Super Feliz Pelo Bolo E Por Ter Dado Certo Espero Que Vocês Tenham Gostado Dá Aquele Like Se Inscreve No Canal Para A gente Sempre Crescer A nossa Família E É Isso Um Beijão Fiquem Com Deus